Iniciando o mês de agosto, o mês de muitos ventos, folhas caindo por todo lado, clima seco, aquela poeira que não acaba nunca, né? Ou seja, nada muito diferente do que nós estamos vivendo nos últimos dias. Hoje, né, primeiro de agosto, a temperatura mínima registrada foi 19 graus e a máxima prevista é 32 graus. Abrindo a janela do TVC agora, abrindo a janela que mostra Três Lagoas e as suas belíssimas naturezas, né, aqui na nossa cidade, sol aqui na nossa cidade, dia ensolarado em Três Lagoas, tempo seco, essas imagens maravilhosas é do Alfredo Neto trazendo uma corzinha, né, para os nossos dias que estão cinzentos, empoeirados nos últimos dias e o Alfredo traz essas imagens aí para a gente. Céu aberto aqui em Três Lagoas, sem previsão de chuva, né, e assim nós seguimos, nós começamos o mês de agosto. O final de semana também está chegando, né, sexta-feira está logo ali, então vamos conferir como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 32, Brasilândia, mínima de 17 e máxima de 32 graus, Água Clara, mínima de 17 e máxima de 33, em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 32, Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 32, Inocência, mínima de 19 graus e máxima de 33 graus.